com creches. Por quê? Porque as mães precisam trabalhar e às vezes não têm condições de deixar os filhos com quem. Quando tem uma avó bacana, é legal. E quando não tem, vai ter que gastar pagando uma pessoa. Mas o município vai ganhar a sexta creche. É a creche do Tijuca, que já está em fase final e vai receber cerca de 100 crianças. A creche já está mudando a vida de muitos lagenses. Nas obras, ela gera emprego e renda para diversas famílias e também ofertará para os futuros profissionais que vão cuidar das nossas crianças. Vamos visitar a cidade Princesa das Fronteiras. Na tela. Que o governo do trabalho é referência em proporcionar a melhor educação, isso você já sabe. E com recursos próprios, estamos construindo a sexta creche no nosso município. Já temos a creche Criança Crescer 1, Criança Crescer 2, Cresche Thelma Lopes, Creuza Moreira e Ruth Valença. E olha que bacana, gente. Cerca de 600 crianças estão matriculadas nessa creche. Legal, né? A nova creche está sendo construída no bairro do Tijuca e irá receber cerca de 100 crianças em tempo integral. Moderna, com espaços amplos e equipados, promovendo geração de emprego, tanto na construção civil, quanto nos futuros profissionais, que aqui cuidarão das nossas crianças. Que bacana. Um abraço à prefeita Ângela Vanessa. Cuidar de crianças, como é importante, né, prefeita? E o município está ganhando aí a sua sexta creche. Isso é importantíssimo, né? Eu não sei porquê, né? Isso aí é uma opinião pessoal. Tanto tempo passou-se sem ter creches, né? As creches foram desativadas, as creches foram deixadas de lado. E hoje, graças a Deus, viu? Graças a Deus que os dirigentes despertaram para esse lado e as creches estão voltando a acontecer nos municípios do país. Em Alagoas, a gente tem acompanhado isso a olho nu. Temos visto a construção de várias creches, essa aí que a gente acompanhou, com recursos próprios da Prefeitura de São José da Laje. Mas temos acompanhado também as creches cria, que são do governo do estado de Alagoas. Olha, só quem sabe o valor de uma creche é uma mãe que tem um filho e não tem onde deixar para poder trabalhar, para poder buscar recursos para dentro de casa. São 13 horas 32 minutos.